É comum dizer-se que somos geração mais preparada e bem qualificada de sempre, mas se assim é, ironicamente, também somos geração mais negligenciada no acesso a oportunidades e ao elevador social num país que está estagnado há demasiado tempo. Existe alternativa à estagnação social e económica. Existe alternativa ao imobilismo do Governo PS. E essa alternativa é o liberalismo, porque Portugal precisa mesmo de crescer. Pôr os desempregados no centro da estratégia de regresso ao mercado de trabalho, não os penalizando, não os perseguindo como já foi feito, mas incentivando-os e premiando-os por serem capazes de promover a sua própria empregabilidade. O portal não pode ser, portanto, usado como um instrumento de propaganda política tem sim de ser usado como um instrumento de escrutínio político. E contamos com todos vocês e com todas as bancadas para hoje votar a favor dessa proposta. Muito obrigado. A bravura ucraniana na defesa da sua soberania é a primeira linha de proteção do Ocidente e deve ter todo o nosso apoio. O que o Governo nos apresenta é um orçamento que deixa de fora parte da sociedade, que deixa de fora o crescimento e, ao contrário do que apregoa, deixa os jovens desfavorecidos e as gerações futuras de fora. Iremos votar contra este orçamento, porque este orçamento não serve Portugal. Taxar rendimentos abaixo de metade do nosso, com taxas, como se fossem rendimentos milionários, é só imoral. É hora de mudar isto. Denunciar que não precisamos deste tipo de governação e, sobretudo, denunciar que há formas diferentes de fazer política, há um caminho liberal que funciona e que, já sabem, faz falta a Portugal.